E a Covid-19 obrigou uma mudança e obrigou a nós a fazermos mais um vídeo aqui no canal. Havíamos anunciado já a luta principal do Fury Grappling 3 com a Rose Namahunas contra a Daniele Kelly, mas agora temos uma pequena mudança devido então a essa doença que eu citei. Vamos à informação, deixa o like já se você gosta do nosso conteúdo. A futura adversária então da campeã peso-paro do UFC, Rose Namahunas, vai substituí-la no evento principal do Fury Grappling 3. Com o Namahunas de fora devido aos protocolos da Covid-19, a ex-campeã Carla Esparza entrará em cena para enfrentar então a Daniele Kelly na quinta-feira. Amanhã é o que anunciaram os funcionários da promoção nesta terça-feira. O Fury Professional Grappling 3 acontece na 2300 Arena na Filadélfia e será transmitido pelo UFC Fight Pass. Inclusive eu vou tentar transmitir aqui no canal as duas lutas, tanto do Donald Cerrone quanto da Carla Esparza e da Daniele Kelly. Vou tentar fazer essa transmissão se eu conseguir o link para assistir a essas lutas. Enfim, fique inscrito aqui no canal, se isso acontecer certamente você vai receber a notificação estando inscrito e com o sininho ativado. Depois de hesitar então em declarar Esparza como a contender número 1, o presidente do UFC Dana White mudou de tom, dizendo que ela é 100% ou terá 100% de chance de ter a sua chance de título contra a Namahunas. Atualmente em uma sequência de 5 vitórias consecutivas, Esparza venceu Namahunas em 2014, finalizando-a no final da temporada 20 do Ultimate Fighter para conquistar o título das palhas feminino do UFC inaugural. Vou deixar aqui em anexo para você todo o card que deu uma engordada, engordou um pouquinho o card com mais lutas, tendo encabeçado. Então a Daniele Kelly e a Carla Esparza fazendo a luta principal, sendo o Joey Solexki e o Donald Cerrone fazendo a penúltima luta. Sam Brady e o Craig Jones fazem a luta preliminar da noite. Horários para você, olha só, será amanhã, então quinta-feira, a partir das 18h30 tem a preliminar, o card principal acontece a partir das 19h30. Não dá para perder, hein? Fique ligado, fique inscrito aqui no canal, se a transmissão acontecer, não prometo, mas vou tentar transmitir aqui no canal, se acontecer você vai poder verificar por aqui. Deixa o seu like, se você gostou dessa informação, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho, clique em todas as notificações. Aquele abraço e até a próxima. Carla Esparza substituindo o Rose Namahunas e conhecendo o Daniele Kelly no evento principal do Fury Grappling 3.